Em relatório de estabilidade financeira de 2021, o Banco de Moçambique reporta que os bancos nacionais foram naquele ano os mais rentáveis que grande parte dos países da África Austral. De acordo com o uniforme no ano passado, o setor bancário continua a registrar lucro, tendo resultados líquidos no exercício incrementado em 8,5 bilhões de meticais, fixando-se em 24,5 bilhões de meticais em dezembro de 2021, apesar das adversidades provocadas pela crise econômica e sanitária devido à pandemia global da Covid-19. A fonte explica que o aumento do lucro dos bancos é justificado pelo incremento das comissões líquidas em 3 bilhões de meticais, 25,30%, da margem financeira em 8,9 bilhões de meticais, correspondente a 18,30%, e dos resultados de operação financeira em 0,6 bilhões de meticais, equivale a 7,25%. O relatório mostra que em dezembro de 2021, os principais indicadores de rendibilidade do setor bancário tiveram um comportamento misto comparativamente ao igual período do ano anterior. De acordo com a fonte, a rendibilidade do ativo fixou-se em 3,10%, equivale a 2,20% em dezembro de 2021. A rendibilidade dos capitais próprios foi de 25,15%, equivale a 18,75% em dezembro de 2020. Já o peso da margem financeira no produto bancário diminuiu de 65,89% em dezembro de 2020 para 64,8% em dezembro de 2021, o que para o Banco Central evidencia a queda de intermediação financeira na geração dos resultados. Por fim, com base no referido indicador, já nível de rendibilidade do setor bancário nacional medido pelo ROE, mostrou-se superior 17% ao da maioria dos países da África Austral, incluindo uma amostra de sete países, com exceção de Malaua, que registrou 25,4%. Trata-se de Zâmbia com rendibilidade do setor bancário nacional medido pelo ROE Baixo de Moçambique medido em 5,1%, Namíbia com 12,4%, Botsuana 5,8% e Suatine 7,6%, Maurícia 10,1% e África do Sul 12%. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.